e boa tarde pessoal tudo bem com vocês vamos entrando aí para nossa live hoje nós vamos fazer bolachas de natal alguns modelos aqui o importante é a técnica né então você não se atente a modelos cortadores formatos tá que é importante você aprender como que você decora bolacha tá bom vamos entrando vai mandando pelo aviãozinho essa live para quem você conhece hoje nós vamos fazer as bolachas de natal é um fácil venda bem legal para quem já trabalha aí né com confeitaria ou para você que já faz alguma coisinha aí para vender no natal bolacha decorada é sempre bem-vindo bolacha decorada sempre vende e como eu disse para vocês não se atentem aos formatos se vocês atendem a técnica porque bolacha vende o ano inteiro tá logo após o natal nós temos o ano novo depois nós temos páscoa nesse meio tempo nós temos muitos batizados tem muito aniversário você pode fazer bolacha para decorar bolo como topo de bolo você pode fazer para muitos eventos dia das das mães dia dos pais e principalmente também a páscoa tá vende muita bolacha na páscoa tá bom vamos lá então gente eu selecionei alguns modelos aqui para vocês tá eu selecionei aqui para a gente tá fazendo boneco de neve esse boneco aqui tá certo ele tem uma aplicação em pasta americana e o restante é todo glacê real tá então trouxe esse boneco para a gente tá fazendo aqui na live é trouxe uma botinha do papai noel para a gente tá fazendo aqui na live também ok trouxe árvore de natal ó árvorezinha de natal e trouxe também a bengalinha ok olha lá tudo bolacha decorada vamos começar aqui então gente vamos falar do nosso glacê eu decoro as nossas bolachas com o glacê real da mix esse produto aqui que você encontra lá no deroma tá como os corantes também toda a linha da mix que você precisa para trabalhar com as nossas bolachas com seu natal com tudo que você for fazer você tem lá no deroma esses produtos tá também tem lá as embalagens pós para decoração todos os corantes tudo que você precisa ir para a sua linha na sua confeitaria lá no deroma você vai encontrar assim também como várias caixas várias embalagens saquinhos laços tudo que você vai precisar ir para o seu natal você vai encontrar lá no deroma tá certo e eu vou pegar esse glacê que eu mostrei para vocês e vou bater lá na minha batedeira as instruções tá no pacote quantidade do pó para quantidade de água e vou bater por mais ou menos 8 a 10 minutos esse glacê tá ele é um glacê totalmente branquinho né e terminei de bater o meu glacê ele tá todo branquinho todo durinho lisinho eu vou guardar num potinho com tampa bem fechadinho como este aqui tá certo vou guardar nesse pote esse pote vai ser o meu reservatório de glacê daqui eu vou dar ponto no meu glacê daqui eu vou colorir meu glacê daqui eu vou fazer tudo o ponto que ele sai ele sai fica bem firme tá aqui ele tá ponto de bico ele serve para fazer bico decorar aqueles bolos de casamento bem tradicional que você já viu por aí com aqueles andares aqueles bolos bem branquinhos cheios de flores então esse ponto aí é de fazer é decoração e decorações lá na pasta americana como detalhe para você decorar qualquer coisa com bico no glacê real ele funciona nesse nessa textura mas para decorar bolachas não ele tá muito firme tá certo então a gente precisa amolecer ele para ele ficar mais fluido para a gente fazer as nossas bolachas e nós vamos fazer isso e vamos colorir também tá certo então eu vou colorir aqui para vocês um tom de verde e para a gente poder já preencher essas bolachas para vocês verem como que a gente colore tá então eu vou pegar aqui tinha água dentro do meu potinho vou pegar um potinho gente dentro e vou pegar aqui do meu reservatório de glacê eu vou pegar um pouco desse glacê para a gente colocar a cor e da textura tá certo então vou pegar um pouco desse meu glacê e aqui eu vou decorar ele com verde hortelã da mix ok sempre eu começo para chegar o glacê na textura que eu quero para decorar eu sempre começo colorindo tá depois eu acrescento água para chegar no ponto sempre pela cor porque como o glacê também o como corante também é líquido se eu começar pela água e depois colocar o corante eu posso perder o ponto do meu glacê então eu começo pela cor sempre tá então aqui eu vou pôr um pouquinho de verde hortelã o glacê real não precisa por muito corante porque ele pega muito rápido ele não tem gordura como ele não tem gordura na composição a pigmentação do corante é muito mais rápida tá e vou pôr também um pouquinho do verde folha o verde o verde hortelã ele é bem fechado a cor né e o verde folha é um verde mais alegre e eu gosto de misturar um pouco os dois para eu chegar no verde bem legal eu gosto desse tom da mistura dos dois aqui tá ó tô misturando os dois verdes aqui olha lá ele pigmenta imediatamente vocês viram né porque como ele não tem gordura na composição pessoal se o instagram travar vocês permaneçam porque eu vou permanecer aqui tá bom que travadona né gente agora deve tá voltando a imagem toda tremida pra vocês né eu ia tava falando exatamente disso o instagram tá muito instável tá travando todas as lives tá o instagram tá com uma instabilidade então é a live vai voltar toda vez que ela cair ela vai voltar tremida mas eu vou estar aqui e vou esperar um pouco a imagem voltar ao normal então se a imagem voltar ao normal vocês me digam pra eu dar sequência na live pra vocês não perderem mas tá travando bastante tá mas eu vou tá aqui mesmo que a live caia eu volto tá não vou sair daqui tá certo tá dando será que pra ver bem a imagem aí gente vão me dizendo tá olha o meu verde que lindo só que ele tá muito firme pra eu decorar as bolachas então eu vou pegar a água aqui eu tenho uma bisnaguinha com a água ó ainda bem que eu olhei que tá desrosqueado com a água e eu vou com a água aos poucos eu vou dando ponto aqui no meu glacê tá pra ele servir pra decorar a bolacha porque do jeito que ele tá duro aqui ele só serve pra bico tá certo ó e vou mexendo tá bom eu quero aqui uma consistência de um leite condensado certo então eu vou mexer bastante pra misturar bem pra ficar bem mexidinho bem misturadinho pra gente ter um bom resultado ó ele ainda tá um pouquinho firme ó ele não tá caindo direto tá então eu vou pôr um pouquinho mais de água aqui ok coloquei um pouquinho mais e vamos lá quem puder me falando como é que tá a imagem e o som gente eu agradeço tá porque aqui eu fico sem saber como é que tá aí pra vocês a recepção do som e da imagem se alguém puder me orientar certo olha lá gente ó essa consistência aqui pra gente decorar as bolachas ó leite condensado tá e eu vou pegar e vou colocar num saquinho qualquer saquinho de preferência compridinho os dois tá bom carine obrigada tá muito obrigada se travar eu volto tá gente de preferência um saquinho gente que seja compridinho porque você vai precisar amarrar tá então não adianta você pegar um saquinho muito curtinho porque pra amarrar você vai ter dificuldade então tente pegar um saquinho mais longo tá mais comprido pra você poder amarrar ok então aqui eu fiz o verde vocês viram como é que faz aqui o mesmo modo pra qualquer cor que você queira tá amarelo vermelho se você quiser fazer sua misturinha de cores fique à vontade ouse e faça suas cores diferentes é legal porque é uma cor exclusiva sua fazer essa misturinha tá bom se você quiser cores mais envelhecidas você pode misturar um pouquinho de marrom se você quiser cores mais vivas você mistura na mesma na mesma por exemplo verde aqui eu misturei dois verdes um mais claro e um mais escuro pra chegar nesse tom intermediário e é assim que funciona tá então aqui eu tenho o meu verde que eu acabei de tingir e eu tenho aqui também um branco tá e toda vez que o meu glacê fica parado eu tenho que fazer isso aqui ó mexer bem ele dentro do saquinho porque ele separa o açúcar da água tá e você não consegue usar então toda vez que ele ficar paradinho você precisa mexer bem esse saquinho aí então aqui gente eu vou começar deixa eu achar o meu preto aqui ó o preto pelo chapéu do nosso boneco de neve tá certo deixa eu pegar aqui pra vocês verem bem vou colocar aqui ó qualquer coisa que vocês não conseguirem ver bem é coloque o seu dedo na tela que os comentários desaparecem tá então se você não quiser os comentários é só você tocar na tela do no centro aí do seu celular que os comentários desaparecem eu já conheço esse cortador mas caso você compre um cortador que você nunca fez nada nunca trabalhou com ele você pega um lápis tá e faça um lápis 6b que ele é atóxico tá bom e faça os riscos pra você delimitar o seu trabalho até onde eu posso ir com cada cor tá aqui esse cortador ele já é antigo meu então eu já fiz muito boneco de neve com ele tá mas vamos supor que você compre um cortador novo que você nunca trabalhou com ele é interessante você riscar pra você marcar onde você vai colorir tá certo então aqui eu tenho meu glacê preto cortei a pontinha eu nunca encosto o glacê a ponta do glacê no biscoito tá é sempre no alto o traço ó você não pode encostar o saquinho do glacê na bolacha tá bom porque senão você vai atrapalhar o seu risco não sai o glacê e fica tremido tá bom então eu faço o primeiro contorno ok olha lá primeiro eu faço o contorno e depois eu coloco o glacê e é bastante glacê não coloque pouco porque senão você vai ter um trabalho muito grande pra ficar preenchendo os espaços eu venho com um palitinho ou uma agulha o que você tiver de pontinha fininha e você vem trazendo pras extremidades o glacê tá certo olha lá não vou virar muito porque ele tá mole tá agora eu vou virar aqui e vou fazer a parte de cima do chapéu do meu boneco de neve tá ó acompanhando aquele risco que eu fiz a lápis tá certo ó meu glacê não encosta na bolacha estão vendo né agora eu venho aqui e solto meu glacê aqui tá é bastante mas tem que ter bom senso também não pode ser exagerado ao ponto de transpassar a barreira que você fez de contorno tá certo então eu venho aqui com a com essa agulhinha com o que você tem de ponta fininha e eu vou levando o glacê pras pontinhas aqui ok onde não tá preenchido eu vou preencher e assim eu tenho a parte preta do meu chapéu certo olha lá todo pintadinho deixa eu pegar deixei meu álcool longe deixa eu pegar esse paninho aqui tá molhado sempre tem um paninho desses aqui perto de você porque nós estamos lidando com açúcar e o açúcar melam muito tá bom certo gente então essa parte aqui do meu chapéu está pronta vou deixar secar um pouco para ficar com as divisões exatas tá se eu for preenchendo 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 ele invade um invade a cor do outro olha esse aqui já fiz aquela parte do chapéu e aqui eu fiz o rostinho branco do boneco da neve tá o que que faltou aqui faltou essa fita né então eu vou pegar aqui o amarelo esse aqui é o amarelo damasco como ele tá parado voltamos ó tô com o boneco da neve e nesse boneco da neve tá faltando essa tira aqui o detalhe do chapéu vou fazer com o amarelo damasco tá gente ó então eu venho aqui e vou preencher esse vão do chapéu vou preencher de amarelo é claro que aqui você vai escolher a cor que você quiser você pode fazer verde vermelho vermelho laranja o que você quiser tá mas como nós estamos tratando de natal procure usar cores que envolvam o natal tá certo fica mais legal olha lá ok e deixo aqui secando certo vamos partir para outro desenho agora eu tenho aqui a bota do papai noel certo já coloquei a parte branca risquei com lápis e a parte da sola falta pintar ele aqui com o meu vermelho tá certo olha lá esse aqui é o vermelho morango da mix e eu vou pintar a nossa botinha aqui vocês estão vendo bem aqui ó eu venho faço todo o contorno que eu vou preencher de vermelho olha lá todo o contorno ok e agora ponho o glacê no centro aqui ok olha lá bastante tá bastante para você não ficar arrastando o glacê para lá e para cá e aqui eu venho levando nos cantinhos todos os cantinhos o glacê vermelho para compor a nossa bota é rápido vocês viram que é rápido olha lá tá bem brilhosa né por quê porque tá molhado o nosso glacê ok essa daqui por exemplo ó eu pintei antes da live ela perdeu um pouco o brilho e tá ficando acetinada certo que que eu faltam fazer nessa bota aqui falta eu fazer o cadarcinho da bota então quando ela secou essa primeira parte eu vou fazendo por partes e secando porque fica mais bonito tá eu vou vir aqui com o glacê preto ou pode ser uma canetinha a tóxica ou comestível também para você fazer isso e eu venho aqui pondo o cadarcinho dessa bota tá e assim eu termino essa botinha do papai noel eu faço só assim ó olha lá ok se você gosta mais detalhado quiser por mais detalhes aqui nessa parte branca você pode colocar o açúcar branco da mix que tem açúcar várias cores da mix né tem açúcar vermelho açúcar laranja açúcar azul então enquanto o glacê branco tá molhado você pode colocar o açúcar branco fica lindo parece textura de pelinho tá certo você pode fazer isso que vai ficar bem bonito se você quiser colocar as miçangas brancas da mix também fica bem legal vai ficar tudo com bolinha fica lindo também então você pode por mais detalhes ou deixar lisinho assim então essa daqui é a nossa botinha do papai noel essa aqui tá pronta finalizada tá certo vou pegar aqui então agora a árvore para vocês verem tá lembra que nós tingimos o nosso glacê verde eu vou pegar aqui a tesourinha cortar a pontinha aqui do saquinho e vamos cobrir a nossa árvore tá certo então eu venho aqui a ordem não importa você pode começar de cima para baixo de baixo para cima isso não quer dizer nada tá certo faço todo o contorno não encosto o saquinho na bolacha lembra sempre disso tá e venho aqui despejando meu glacê ó esse trabalho tem que ser meio rapidinho porque o glacê vai secando em contato com o ar e quanto mais você demora para fazer esse processo ele começa a secar e daí vai começar a marcar o seu glacê então você despejou o glacê aqui você já vai rapidinho fazendo esse processo antes que ele comece a secar porque ele começa a secar ele começa a criar uma casquinha e se você demorar para fazer o preenchimento essa casquinha começa a endurecer e a hora que você for fazer esse movimento aqui vai começar a querer quebrar o açúcar sabe fica tudo marcadinho olha lá preenche de verde a minha árvore agora eu vou pegar o meu glacê branco e vou fazer a parte da neve então eu vou vir aqui ó nas pontinhas da minha árvore e vou fazer esse trabalho ó olha lá e agora eu venho aqui deixa eu pegar um palito de dente que ele é mais fino do que essa esteca palitinho de dente ó e vou para fazer o efeito de neve eu vou pegar a pontinha do palito e vou fazer assim ó vou arrastar não arrasta bolacha arrasta só o glacê tá certo para você dar esse efeito mexido ondulado no nosso glacê ó você vai fazendo assim enquanto ele tá molhado tem que ser na hora tá não adianta só você esperar para fazer isso aqui não dá certo ele vai ficar todo embabadadinho então antes de secar você já tem que fazer esse processo e você não arrasta lá embaixo na bolacha você tem que fazer só na superfície e vai ficar assim ó tá vendo a neve olha lá não quero virar muito gente porque o glacê tá molhado eu tenho medo de cair vocês falam assim né tão vendo o efeito da neve eu posso até aumentar aqui mais no meio que eu achei que ficou meio vazio mas tem que ser meio rápido não pode demorar para fazer isso não ó vou fazer aqui também mais no topo essa neve e mais aqui para o meio para ficar mais cheinho certo olha lá ok e aqui eu deixo secar essa primeira parte tá tudo eu tenho que deixar secar a primeira parte para ele pegando as cores aqui essa bengalinha ó que que eu fiz fiz a parte branca e deixei secar tá seca agora que tá seca a parte branca eu venho com a parte vermelha não faça isso em sequência tipo preenchi o branco já vou preencher no vermelho vai manchar uma cor mancha a outra e não dá aquele efeito de camada tá certo então primeiro você seca uma parte para depois você fazer a outra parte então eu vou aproveitar que eu já fiz a parte branca e já secou eu vou vindo aqui fazendo a partezinha vermelha tá certo ó vou preenchendo venho com a minha estequinha gente eu esqueci a minha torneira aberta um pouquinho tá pingando ali me irrita sabe quando tá com goteira a torneira esqueci de fechar completamente tá me irritando o barulho vocês não sei se estão ouvindo daí mas aqui tá af eu fechei correndo e vim aqui e ficou lá aberta a torneira tá só um pouquinho mas tá fazendo barulho chato ó agora vou só nos intervalos tá porque meu branco já está seco então eu tenho toda a segurança para trabalhar sem manchar o branco porque o branco ele puxa as cores sabe então se ele tiver molhado ele vai puxar aí fica manchado a sua bolacha não fica bonita tá então primeiro você faz uma cor espera secar isso dá toda a diferença na decoração vai ficar bem mais bonita tá bom ó e agora faltou aqui só a pontinha da minha bengalinha ó ok olha lá fica linda né se você fizer uma caixinha com bolacha só bengalinha e botinha já fica lindo tá bom ó aqui eu tenho esse boneco que ainda tá secando adiando o chapéu mas eu tenho um aqui que eu fiz agora a faixa que ele tá mais sequinho então eu vou dar sequência nele aqui tá bom então eu vou pegar o glacê preto deixa eu pôr mais perto pra vocês verem porque aqui são detalhes tá vou pegar o glacê preto e vou fazer os olhos dele tá ó eu aperto a bolinha e tento deixar o mais próximo de tamanho um do outro e a bolinha do homem de boneco de neve são tudo bolinhas pontilhadinhas ó é só assim certo aí aqui pra fazer a sobrancelha eu vou pegar uma canetinha comestível tá e vou fazer uma sobrancelinha ele não tá tão firme esse meu glacê branco por isso que eu vou fazer bem levinha tá a amostra sim pode deixar Kátia já vou mostrar Kátia deixa eu só riscar a sobrancelha aqui que essa parte aqui é meio dramática pra mim porque eu tremo um pouco tá olha lá gente fiz o olho a boquinha e a sobrancelinha com caneta tá ó glacê real Kátia este aqui da mix tá esse aqui com um pacote desse gente dependendo do tamanho da sua bolacha tá você olha que que eu fiz na minha blusa você colore umas 100 bolachas tranquilamente se não for umas bolachas muito grandes colore tá e o corante que eu tô usando é esse aqui ó tá lá no deroma tem tudo isso tá bom gente ó então aqui que que eu vou fazer agora eu vou pegar um glacê verde ó vou massagear aqui porque ele tava parado toda vez que ele ficar parado você tem que fazer isso ó pra juntar e vou fazer o detalhe da folhinha do chapéuzinho do boneco de neve tá então eu vou desenhar uma folhinha eu faço a mão livre mesmo tá gente só pra dar um detalhezinho verde aqui ó ó tá molhado tá ó já dá um tchan pro meu chapéu né e aqui eu vou fazer um nariz de pasta americana então eu tenho uma pasta americana laranja laranja mais envelhecido aqui ele tem um pouquinho de marrom nesse laranja tá tá essa pasta americana é da mix também eu colori com o corante laranja e uma gotinha de marrom sempre que você manusear a pasta você guarda no saquinho fecha bem tá pra você conservar ela molinha pra você trabalhar tá certo ó vou pegar um pouquinho dessa minha pasta pequenininha porque a bolacha não é tão grande vou fazer uma bolinha ó pasta americana tá e vou fazer uma coxinha olha lá certo uma coxinha aqui eu vou marcar com a minha estequinha pode ser uma faquinha sem serra também eu vou fazer as marcas da cenoura sabe aqueles veinhos né que dá a impressão que é aquelas divisões que a cenoura tem vocês sabem que eu tô falando né olha lá estão vendo e eu vou vim com o glacê branco com o próprio glacê eu vou colar o nariz do meu boneco de neve olha lá tá ok olha lá tá mole ainda né eu tenho medo de virar e o nariz despencar mas pra vocês entenderem tá certo gente vou esperar esse verde secar pra fazer a bolinha daquela flor do chapéu certo agora essa daqui é uma árvore que eu pintei com verde mais envelhecido antes da live vocês viram que ela já perdeu o brilho né já tá no processo de secagem e eu já posso vir fazer as bolinhas dessa árvore de natal tá por quê? porque já secou essa primeira parte então é assim primeiro você faz uma parte depois você faz outra parte se você quiser ter um resultado bem legal é assim tá por isso que bolacha demora porque tem que dar uma secagem entre um processo e outro dependendo do desenho tá certo? então aqui como a minha árvore já tá pré-seca pra ela tá totalmente seca vai 8 horas mas aqui ela já tem uma capinha de proteção eu já posso pôr as bolinhas da minha árvore que elas não vão afundar se eu fizer essas bolinhas com o glacê molhado essas bolinhas vão afundar no glacê tá? aí elas não vão ficar relevo como eu quero eu quero elas em relevo tá? então eu tenho como eu quero elas em relevo eu preciso aplicar com o glacê já pré-seco senão ela vai afundar no glacê tá certo? olha que lindo que fica gente a nossa arvorezinha de natal e claro que se você quiser fazer bolinhas de vermelho com amarelo a cor que você quiser isso aqui não tem problema eu vou pegar essa bengalinha que tá seca e vou fazer aquele arbusto também que tem um nome que eu não vou lembrar agora porque eu esqueci dessa folha se eu não me engano é visco se alguém souber e quiser dividir com todo mundo aí o nome dessa folhagem verde de natal pode dividir com a gente aí eu esqueci o nome eu acho que é visco não tenho certeza faça essa partezinha verde e venho com o vermelho o ideal é que ela esteja seca pra você colocar o vermelho porque o vermelho vai entrar no verde não é isso que eu quero mas vamos fazer aqui pra vocês verem secou a folhinha verde eu venho com o vermelho fazendo esse detalhe aqui ó certo gente? então eu tenho aqui bengalinha pronta botinha pronta árvore pronta e boneco da neve pronto também aqui nesse boneco da neve meu que está pronto você pode reparar que ele tem um sombreado aqui estão vendo? eu fiz uma sombra pra dar uma profundidade nesse chapéu estão vendo que tem um sombreadinho aqui ó como que eu fiz esse sombreado? eu faço com o pó veludado da Mix esse produto aqui tá? como que eu faço? eu pego ele eu coloco nessa nessa nesse pratinho aqui com o seu nome pincelzinho e eu venho aqui ó e eu faço o sombreado seco tô na bolacha tá totalmente seca tá? eu venho e faço o sombreado aqui pra dar esse detalhe tá? você pode usar glitter pode usar pó de decoração ó você faz um esfumaçadinho onde termina o chapéu e começa o rostinho pra dar um grau de profundidade você pode dar uma escurecida na cenoura tudo isso com a bolacha totalmente seca senão você vai aplicar o pincel o pincel vai afundar no meio do glacê tá? e assim você consegue dar essa sombra tá vendo essa sombra ó dá pra você ver que essa folhagem tá aplicada em cima da fita porque tem uma sombra marcando isso certo? então esse pó veludado é bom pra isso vamos supor que esse meu bonequinho da neve aqui fosse uma menina e eu quisesse fazer uma bochechinha colorida rosinha nele eu pego o pó veludado da mix rosa né e bem pouquinho porque ele é bem concentrado senão você vai fazer uma bola aí no rosto do boneco bem pouquinho tá? se você achar que tá muito forte a cor porque ele é forte mesmo você pode misturar com o pó veludado branco ó quando você quer clarear aquela cor tá muito forte pro que você quer fazer por exemplo o rosa da mix ele é um pink se eu aplicar ele puro na bochechinha do boneco de neve vai ficar muito forte vai ficar marcadão então o que que eu faço? eu pego um pouquinho do rosa misturo com o pó branco e aplico aí ele vai ficar um rosinha mais clarinho aí você vai com o branco você controla a intensidade dessa cor aqui eu só vou fazer a parte branca do meu boneco de neve a hora que essa parte preta secar tá molhada ainda vocês tão vendo né? secou a parte preta eu faço o rostinho e então como eu ia dizendo pra vocês secou a parte preta eu posso fazer o rosto e a fita porque não interfere um e o outro secou a fita secou a parte branca eu posso pôr o nariz os olhos e o detalhe da fita então assim em sequências eu vou mostrar pra vocês agora uma casinha uma árvore que eu fiz ontem tá? eu peguei um cone de isopor que você encontra em papelaria tá? cone de isopor fiz bolachinhas aqui coração estrelinha caixinha de presente ó a caixinha de presente gente ó caixinha de presente e sino tem um sino aqui também ó um sininho peguei essas essas bolachinhas pequenas tá? essa árvore tem 20 cm de altura ela é de isopor é um cone de isopor você encontra em papelaria e colei com glacê real e nos intervalos das colagens com bico pitanga eu fiz os entremeios pra não aparecer o isopor tá? aí aqui no topo eu fiz uma estrela cadente e pintei com pó dourado com álcool de cereais fiz uma pastinha e pintei a estrela cadente pra dar o topo aqui da minha árvore olha lá gente como que fica o mesmo processo tá? ó coração sino estrela e você pode fazer pra decorar sua mesa seu balcão esse isopor gente custa 2, 3 reais aqui na minha cidade não sei aí em Marechal quanto custa tá? mas aqui custa 2, 3 reais o isopor é muito barato né? e você cola tudo com glacê se você tiver muito calor você pode colar com glacê ou se não tiver tão calor quero dizer você pode colar com chocolate também que ela cola e a pessoa quer comer ela vai descolar a bolachinha e vai comer porque o chocolate o glacê é tudo de açúcar né? tudo comestível olha que bonito pra você decorar aí a sua a sua mesa tá bom? olha que bonito e você pode fazer ela só com bolachas brancas só com bolachas de outras cores outros formatos tá? tudo isso é bolacha tá gente? tudo isso foi usado essa técnica aqui olha essa casinha aqui eu cortei retângulos tá? medi retângulos e aqui o triângulo certo? formato da casa e aqui é tudo glacê real aqui é bico e aqui eu fiz espatuladinho olha lá vermelho morango branco o verde que nós tingimos agora aqui eu fiz uma guirlanda deixa eu pôr perto pra vocês verem olha lá gente certo? ó tudinho de glacê real bolacha tá? bolacha se você fizer pra presentear lá dentro da casinha você pode pôr jujuba pode pôr bombom pode pôr drageados amêndoas é... gominha o que você quiser tá? fica bem legal pra dar pras crianças você pode pôr cores mais infantis você pode pôr confete usa a sua imaginação aí tudo isso aqui é feito com o glacê real da Mix e feito com a nossa bolacha a massa dessa bolacha eu vou deixar no descritivo desse vídeo pra vocês tá? porque eu acredito que vocês queiram a receita da massa ela é muito fácil de fazer é só misturar tudo e cortar tá certo gente? vou colocar aqui nossas bolachas pra gente fazer o print aí da nossa live não sei se vai ficar bom assim vou tentar olha aí nossa caixinha de presente que eu fiz pra árvore de Natal olha essa árvore também ó nesse verde é... a botinha vou pegar essa que tá mais seca botinha o que faltou? a bengalinha né? bengalinha bengalinha o que mais? só né? esse boneco de neve tá uma graça né gente? olha lá vocês gostaram gente? vamos fazer bolacha pro Natal se você vai assistir essa live depois e perder algum processo ou não entendeu alguma coisa lá no meu direct você pode me chamar e a gente esclarece a dúvida que você possa ter ficado tá? então pra você que não me segue ainda meu instagram é jualeixo com x oficial tá? você entra lá e fala ju não entendi o ponto do glacê não entendi que cor que é aquela que você usou não entendi como é que você fez o olho o que você precisar me chama que a gente tenta te ajudar tá certo? e como eu disse pra vocês bolacha é um mundo infinito dessas bolachas eu fiz aquela árvore dessas bolachas eu fiz uma casa posso fazer pirulitos pra aniversário posso fazer decoração de bolo feito topo de bolo posso fazer lembração maternidade posso fazer chá revelação posso fazer batizado então é um mundo infinito gente você entra na internet coloca a bolacha decorada você enlouquece e é muito lucrativo porque demanda tempo a bolacha em si não é cara é produtos baratos o glacê real é muito barato como eu disse pra vocês um pacote faz 100 bolachas do tamanho da bota aqui ó faz 100 bolachas tranquilamente tá? então fica muito barato o que valoriza a bolacha o que põe preço na sua bolacha é o tempo que você gasta pra fazer ela porque nada é mais valioso que o seu tempo não é o açúcar não é o ovo não é a manteiga o seu tempo é mais valioso e você precisa precificar o seu tempo tá? então assim pode investir nesse nicho de bolachas é muito valorizado todo ano vende você pode misturar o pacote que você vai vender no natal com bolachas mais simples você pode por exemplo pegar a bengala você passar o glacê e colocar as miçanguinhas coloridas aquelas bolinhas fica lindo também você dá uma intercalada coloca umas mais decoradas umas mais simples pra dar uma equilibrada no valor e tudo mais mas não deixe de fazer tá certo? como eu disse qualquer dúvida é só me chamar eu espero que você tenha gostado dessa live tá certo? e mês que vem temos live novamente eu espero vocês aqui tá bom? agradeço o pessoal da Deroma pela parceria né? por estar sempre aqui nos atendendo com tanto carinho qualquer coisa que você precisar estou à disposição e em 5 minutinhos a receita da nossa massa de bolachas tá aí no descritivo desse vídeo pra vocês tá bom? tchau gente fiquem bem vamos fazer bolachas se você fizer essas bolachinhas marque lá a Deroma embalagens tá bom? tchau gente até a próxima vamos fazer o print né? que eu não fiz deixa eu pegar o glacê tô esquecendo alguma coisa sabia? olha lá gente vamos fazer o print aqui da nossa live ixi tô com uma carona grande acho que aqui tá perto né? por mais longe olha lá gente nossa tô com a cara de bolacha certo gente? vou fazer desse lado ver se melhora um pouco o que vai fazer? e aí e aí e aí e aí e aí e aí obrigada gente até a próxima live tchau Tchau.